e será que a x2 com o ranking um pouco baixo ainda é aquela x2 que todo mundo conhece que fica no rei da porra toda que ganha geral não e apoia para os apogos da vida no sangue 16.700 para baixo mas o jogo muda quando é full pro e até lá vai sofrer um pouquinho para as outras x2 o apogo dos pobres apogo vulcan é só de cá covete a galera toda que é boa é a porcaria pelo menos a caixinha está representando e a tabé melhor que a minha muito difícil conseguir esse motor para atunar e parece que ele sofreu no esquí de só parece é ele tenta fazer aquele truquezinho que eu faço e deu mal e e por isso parece não tá usando muito a x2 para subir para subir de ponta meu Deus do céu eu lembro que não os campeonatos eu me dei mal na daquela parte só pelo fim simples atos de sofrer bastante contra o apogo mas quando tiver um pouquinho mais para mim 580 1715 1550 aí sim eu vou passar a usar x2 o que é do jeito que tá no ranking 1632 não dá não não sem chance como é que pode uma coisa dessa hein eu preciso esse carro para formar e o bilhetezinho de múltiplo e recarregou e agora vou ver o qual ruim é o boa essa x2 é às vezes eu não ganho muito ponto com ela eu continuo usando o apogo e r8 como sempre é que a corrida anterior não valeu e agora o bicho vai pegar a garanja mecânica o vulcan cara será que a x2 bate o vulcan e já vou nossa quase o r8 me quebrou sai cívico eu esqueci de falar desse cara aí também que a x2 é até vulnerável é vulnerável até usar o de r8 dos do inferno é e tem tantos inimigos que é impossível saber por onde começar e os esquerdos os carros e até agora eu não vi nenhum skid é só rezar para que a r8 moscá e parece que não vamos ficar tão cedo assim e segura meu filho segura quase que achei a x2 vai por água abaixo ah não que porcaria é para ter feito caminho mas não eu vou perder os pontinhos e quebra pro 3 o povo nem sabe que liga vou para você tá se a 321 e nem 1906 pontos mas agora depois dessa corrida não sei acho que vou ficar com 1890 e 95 tá vendo que até para o r8 a x2 não tem chance é irônico disso ouvir mas é verdade o que eu fiz dois mil seiscentos e trinta e dois é fraquinha para esse ranking e eu só pedi quatro pontos nada mal opa temos outra x2 talvez seja melhor mais tonada que a minha eu não vi qual é o último carro é mas eu sei que não é um r8 e vamos aproveitar nossa experiência de farme que a minha certinha que ele tem nos oferece nesse mapa e apesar que o do farme do x8 e a fala x2 já fala x2 opa parece o cara também não vai ter esse vídeo lá atrás o primeiro esquerdo né no multiplayer o anotado eu sou forçado a fazer isso para recuperar nitro e a x2 ainda sai muito bugada nas lâmpadas e talvez seja outra x2 e eu tô falando ela tá mais com lado que a minha e eu acho que ele também foi foi vítima dos skits e é só não vai é só não dar esse vídeo até o final que eu ganho é como se fosse realmente possível e por conta tudo tranquilo e a casa vai vou fazer aquilo de novo vai e os dois entra muito bugada na tampa e na saída também e tá não deu nem esquija até o final só teve aquele no eu no comecinho e não para de ver duas voltas duas voltas e duas voltas eu tô todo encrencado na x2 está fraquinha os outros já estão maiores tem a ponta aqui do que é lado x2 já chegou e aí eu te pergunto como é que um cara de de gol de x2 no ranking pode sobreviver sem chance aquela mesma x2 em dubai será que eles vão ser espertos e pegar o caminho do túnel não foi por pouco foi só a timinha não tem eita fiquei sem medo puta que pariu e ninguém pegou essa rota daqui é claro que é mais perigosa mas é a mais curta flip ah um parece que o outro tomou também eu não tinha prestado atenção ou ele pegou aquela aquela curva à esquerda da rota mais longa vai saber e achar motor de corrida de sérgio ainda era como missão impossível se ver tem de atrás os 315 troféus não dá não filho não dá tem como não caiu certinho imagina se não tivesse caído achei que o carro ia ser quebrado e não sobe muito legal mas mas essa altura do campeonato já é tarde demais deixei passar o nitro como sempre e não tem como não meu filho macular x2 sangue mísseis e trinta e dois é um saco de pancadas raiz que não pode ser subestimado mas não deixa de ser um saco de pancadas e ainda bati um apolo e para finalizar no setor 8 duas voltas eu vou reforçar argumento sobre a macular x2 em banques um pouco baixos aqui os 1500 1600 e é um carro da hora o problema é lutar contra os esquilos e tem que e tem que lutar também contra outros carros mas mais com nada de mim melhores porque a x2 tem fake speed tem que escolher de por hora quanto será do que é o governo estádio real mas pelo menos tem uma das melhores acelerações do jogo contanto que seja completamente tunada acho que os dois não vai usar suas armas até ficar full pro mas no meio do caminho ainda tem armas docentes hip só porque essa melhor rampa eu tenho que fazer um tá querendo dizer que tem que lutar contra os esquilos outros caras melhores mais melhores sonados outra x2 é porque ficar nesse 2632 não é tarefa fácil e não mesmo o opa segundo esquilos e tinha que dar logo na saída da curva do setor 8 só é cor vadia enquanto isso opa alguém morreu com a x2 ou apogo mas é sempre bom investir nesse cara porque uma vez que ficar full pro meu amigo vira um monstro batido imbatível só os esquilos que ficam porque são os esquilos e não tem muito o que falar e ai se um dos dois quebrasse agora ou os dois vou ficar tão feliz é mas não opa deixando a gente sonhar a porta x2 que quebrou vamos tentar decidir nessa curva vai 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 legal bom o vídeo vai acabar por aqui espero que vocês tenham gostado e comentem o que vocês já acham da x2 antes de ficar full pro nossa tava de tanqueando que meio atunado meu deus acho que ele só foi um pouquinho para os esquilos e me sigam nas redes sociais e não vou me indigar mais nada porque ninguém gosta fui